Salve, gente! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e nesse vídeo aqui é pra falar sobre os jogos da PSN Plus. A Sony acabou de liberar aí a lista completa oficial bonitinha e tá muito boa, hein? Se você curtir a lista, curtir o vídeo, deixa um like. Já peço perdão por eu não estar gravando no meu estúdio agora, passando aqui pra vocês o trailer e tudo mais. Mas lá no meu estúdio agora tá uma bagunça, velho. Tá uma barulheira porque do lado de fora tá tendo construção. Ai, meu Deus do céu, velho. Tá foda. Mas eu preciso passar pra vocês a lista. E a lista é a seguinte. É Borderlands The Handsome Collection, tá certo? Que vem aí o Borderlands 2 e o Pre-Sequel, tá? Então são dois ROGs nessa coleção. E também vem o Sonic Mania ou Sonic Mania. Como vocês quiserem falar, dois ROGs muito bons pro Play 4. E é isso aí. A lista de junho tá muito legal. Parabéns, Sony. E assim que sair a lista da live eu trago aqui pra vocês também, tá certo? Vídeozinho rápido, curto, daquele jeito que vocês gostam. Já vai deixando o like aí então pra fortalecer se você quiser comprar algum jogo. Link tá na descrição e fique ligado porque agora esse mês da E3 teremos um sorteio muito massa aqui provavelmente. Então fique ligado aí no canal. Tamo junto. Obrigado aí, gente. Valeu. Até a próxima.